Música Shalom Adonai povo de Deus, Deus abençoe Aqui fala o profeta Pedro Elias Sabonho, outro aqui de Angola Vi aqui te anunciar Oficialmente que começamos com um programa Da benção Denominado O chamado Caminhos Abertos Escuta Cada semana Vai nos seguir na semana Cada quinta-feira a partir das 20h Nos segue no canal Youtube Na página do profeta Pedro Vai lá No Facebook pesquisa Profeta Pedro Mk Ilia Samão No Youtube Profeta Pedro Elias Samão No Instagram O mesmo nome Profeta Pedro Mk Ilia Samão Partilha Segue Convida as pessoas a seguir esse canal Vai ser uma benção para a tua vida Começando esse programa Segundo a direção do Espírito Santo Escuta Deus nos deu mandato Para rescatar almas Para libertar o mundo Das opressões diabólicas Do diabo Do satanás Segue Não perca E Deus irá abençoar a tua vida Os teus laços vão cair por terra Vamos falar de muitos temas Quebramento dos altars Libertação Sistema central Então são Mensagem da benção Da libertação Do livramento de Deus na tua vida Seja abençoado Em nome de Jesus